Música RDC Esporte, oferecimento Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos. Muito boa tarde, muito bom dia a você aí de casa, no restaurante, na rua, com celular, na RDC TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET, no Facebook, no Youtube, no Twitter e também no site. É rapaz, a RDC tá em tudo, tá conquistando o planeta. rdctv.com.br Olá Vitória, tudo bem contigo? Tudo bem contigo Guilherme. Hoje, terça-feira, 17, sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada, nada, nada. Hoje tem Flamengo, tem o Abel, um novo time, também tem a chegada de Cudê, tem Libertadores da América, hoje o Internacional vai conhecer o seu adversário na pré-Libertadores e quem que já tá aí? Eu quero saber do pessoal de casa também na interatividade, que time você não gostaria de enfrentar? Vinícius Lourenço, João Heldes, Humberto Claudino, boa tarde. Agora com o Guilherme. Vinícius Silva, boa tarde, conectado sempre. Denício Mamarão, chegou o técnico do Inter? É, o treinador do Internacional, Eduardo Cudê, desembarca amanhã à noite, final da tarde, em Porto Alegre. A apresentação oficial será na quinta-feira, às 11h30, no Estádio Beira-Rio. Daí você, torcedor colorado, manda mensagem naqueles teus grupos da plataforma digital e vão receber ou não Eduardo Cudê no aeroporto. O treinador que chega com uma tarefa muito difícil de colocar o Internacional na fase de grupos da Libertadores da América. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista do Cudê junto com o da Alessandro lá na Argentina. Mas pra falar desse e de outros assuntos, claro, né? As verdades. Ribeiro Neto, vem aqui Ribeiro, bota a vinheta do Ribeiro Neto na tela. O cara mais estiloso desse estúdio hoje, ontem e sempre. Rapaz do céu, cuidado com o D, que lá na Argentina... Tu não tava com essa jaqueta. Maravilhosa. Gostou? Me empresta? É que pra onde eu vou não vai fazer tão frio mesmo. De noitinha dá pra colocar. Eu ponho assim porque eu não tenho culpa de ser um cara fashion, entendeu? Gostou, Vitória? Gostei. O Ribeiro, ano que vem tem aquele Porto Alegre Fashion Look. Se quiser, eu te passo contato. Não, não, eles que me convidem e não vai ser barato. Tudo bem? O Ribeiro, tudo bem. Agora é definitivo, oficial, aquela surpresa que não era mais surpresa. vai desembarcar amanhã em Porto Alegre. Só que hoje tem Libertadores da América, tem sorteio. Começar com isso, eu acho, né? Pode ser. É o assunto do momento. Coloca na tela os grupos da pré-Libertadores, então. Os possíveis adversários do Internacional. Vamos um por um, será? No pote 1, Barcelona, Guarani, Universitário. No pote 2, Progresso do Uruguai. Cara boba. Essa é a fase 1, tá? Que o Inter não está. Essa é a fase dos menos favorecidos. Quem vai passar até o Internacional? Embora que isso aqui é o Guarani do Paraguai, né? Isso. O Guarani do Paraguai já teve, olha... Aqui passando a 1 para completar aqui também. O Barcelona de Guayaquil. Isso. Pô, então o pote 1, rapaz. Tá valorizado. Tá valorizado o pote 1. Bom, o que é isso aqui? O Internacional pode pegar esses clubes aqui, né? Isso. Que estão no pote 2. Inclui esses aqui e os vencedores desses confrontos aí. Olha, é óbvio que se o Inter pegar um Barcelona de Guayaquil, um Barani do Paraguai, né? Ou o time da Argentina, o... Cadê o time da Argentina? Tucumã? Não, o Tucumã não está no mesmo pote. Seria na próxima fase, então. Coríntia, Céu, Sporting Cristal, Tucumã. O Palestino que complicou um pouquinho o Inter, mas não tanto. A gente não sabe os times do Chile ainda, né? Não. Mas vamos comentar. Assim, a grosso modo, gente, o Internacional tem obrigação de ir para a fase de grupos, tá? Agora, é óbvio também que quando você vai para uma pré-Libertadores, você corre um risco. Por que você corre um risco? Primeiro, porque você tem uma pré-temporada altamente, como se diz assim, sobressaltada. Você não vai fazer uma pré-temporada decente e tal, porque você já no dia 5 de fevereiro vai ter que estar fazendo mata-mata, que é sempre um jogo com o quarto esticado. Então, se o Inter pegar um Caroboro, está melhor e tal, né? Mas se pegar um Barcelona de Goiáquil, ou mesmo um Guarani do Paraguai, já sabe que vai ter que se estressar, né? E depois, o Inter pode pegar até um Corinthians na segunda fase. Então, o risco... O risco é inerente a essa competição. Lembrando que o São Paulo acabou não passando, perdeu para o Tageres. Outro hora, o Corinthians perdeu para o Tolima. Então, essas coisas acontecem, né? E outra coisa... E se eu não me engano, o Corinthians em São Paulo era apenas um mata-mata, né? Agora são dois. O Corinthians era um, agora são dois. O que acontece? O Codê, eu não sei se é Codê ou Codê... Vai virar Codê, vai virar Codê. Isso dá muita piada, né? Mas se ele ganhar, as piadas acabam. Ele vai ter muito pouco tempo. Essa que é a grande verdade, para introduzir o seu estilo. Vamos admitir o seguinte, gente. O Codê chega aí a... Chega amanhã, quinta-feira já. Amanhã se apresentar também. Quando é que o Corinthians representa? Dia 8? Pré-temporada é dia 8. É, dia 8 de janeiro. Dia 9, desculpa, e o Grêmio dia 8. Tá, então assim, o Corinthians vai ter menos de um mês fazendo pré-temporada. Menos de um mês para colocar em campo a sua característica, que ele vai ter que fazer parte física e parte técnica ao mesmo tempo. E aí, o time do Codê é um time que joga de forma intensa. Ele é um treinador que gosta de ver... Seu time, eu brinco não. É um conceito que eu uso. O Codê joga, ataca marcando. O time do Codê ataca marcando. E ele tem, ele precisa para ter esse estilo de muita intensidade. Muita intensidade. E ele já disse ontem que o time dele não caminha e corre. É, então assim, para ter essa intensidade, você já sabe que tem que ter uma parte física, muito boa. O que não vai estar. O pessoal já está com a musculatura dura ainda e coisa e tal. Então, tudo isso só estressa. Lembrando que, por exemplo, se você vai pegar esses times aqui, eles estão na sua maioria no meio de temporada. E o Inter está em final de temporada. Também tem diferença. Ah, Ribeiro já está gerando desculpa. Não, eu estou falando para vocês as verdades. Há uma esperança muito grande no Codê. Provavelmente seja a grande contratação do Internacional, que deve trazer o Mussus. Até o Nath Fernandes pode vir na bruxaria e tal, né? Mas, ainda assim, o Internacional não vai ser muito diferente do time que vocês estão vendo. Ah, mas o Internacional botou 11. Sim, 11 jogadores que não eram titulares. Então, o que acontece? O time do Internacional, basicamente, vai mudar pouco em relação ao que vocês estão vendo. O que deve mudar, o que a gente espera, o que o torcedor do Inter espera, é a forma do Inter jogar. E para mudar a forma de jogar, não existe varinha mágica. Eu digo para vocês assim, ah, mas o Flamengo... O Flamengo, o que aconteceu com o Flamengo, foi um caso raríssimo. O Flamengo, em poucos meses, deu liga. Isso transformou num super time. Mas isso é muito raro de acontecer. Muito raro. Teve investimento, teve o Jorge, mas o grupo assinitou também, a torcida veio. Mas e mesmo assim, mesmo com um grande time, com grandes jogadores, para você dar... O Almeida não deu liga. Exatamente. Para você dar liga, precisa de trabalho. Precisa de entrosamento. E não, o Flamengo, em poucos meses, quando você viu, se transformou num baixa time. Então, as coisas não são assim. O que eu quero dizer com isso? Que o torcedor do Internacional tem que ter paciência. Que é uma coisa que o torcedor do Clube Grande não tem, né? Não tiveram com o Odaí, imagina. Então, mas a verdade, para vocês, é o seguinte. O Internacional vai começar a pré-libertadores da América longe do seu ápice. O que é absolutamente normal. Física e tecnicamente. Então, torcedor colorado, eu já recomendo umas doses de Rivotril, alguma coisa assim para... E, né? Calma, muita calma nessa hora. Uma grande preocupação também, que eu estava pensando aqui, o Grêmio, quando jogou com os aspirantes, com os jogadores mais novos, se complicou um pouco no Campeonato Gaúcho. Ah, o Campeonato Gaúcho não vale de nada. Não vale para quem perde. Para quem ganha também, certo lá. Só que o Internacional vai ter que jogar até março com os jovens. Provavelmente. O grupo principal estará disputando a pré-libertadores da América. Tem rodada no dia 22, provavelmente que o Dê vai botar um time alternativo, com alguns jogadores titulares, para dar bagagem. Só que a partir dali, até acabar o mata-mata da pré-libertadores, é reservas totais. E aí, complica? Mas é que aí é aquela questão, né? Você tem um objetivo. Mas e a paciência do torcedor com o mau desempenho dos jogadores? Torcedor não tem paciência. Eu até recomendaria ao Cudê, não o presidente. O presidente, sabe? O presidente Medeiros, nessa hora, tem que ser um cara que ainda está por cima da carne seca. O Cudê chega com o cartaz. Então, o Cudê tem que chegar e dizer assim, Olá, que tal? Tudo bem? O negócio é o seguinte, no início de trabalho não me cobre nada, porque estou preparando o equipo. Então, ele gauchão, ele gauchão não é nada, ninguém. Entendeu? Mas tem que dizer, tem que chegar e dizer a verdade para o torcedor, porque aí o torcedor não vai ficar assim, não, aqui, já sabe que o gauchão é uma draga e vai ser isso desse jeito. Lembrando que no Brasil, o Atlético Paranaense faz isso, hein? Pois é, mas é que lá em Curitiba é um pouco diferente as coisas aqui. Aqui a banda toca bem mais competitiva. Ô Ribeiro, mas com esse teu espanhol maravilhoso, vamos ouvir o espanhol de verdade, de D'Alessandro e Cudê, com o treinamento argentino. Solta aí na tela. É bom esse D'Alessandro. Porque me gusta que o equipo tenha a pelota e que a recupera o antes possível quando não a tem. Andrés, que vai encontrar Chacho em quanto a gente? Porque ele vem de as duas academias do futebol argentino, mas como dizia, de duas hinchadas muito exigentes, muito passionais, muito emocionais. Allá se vai encontrar com algo parecido? Bom, primeiro... Que faze Chacho? Bem? Bom, Andrés, como andas? Primeiro se vai encontrar com a melhor hinchada do sul, né? Papá. É a melhor. Você vai tomando nota, Chacho? Vou anotar. E depois a gente acompanha, a gente acompanha, é um equipe muito grande, de 130 milhões de socios, 130 mil socios, perdão. Ah, 130 mil. 130 mil socios. Van, acompanhan, e o vão acompanhar porque, bueno, é uma jogada seria do clube, é um técnico que já conhecem. Te venia seguindo, disse Andrés, Chacho, né? Sim, sim. Se a portar muito bem comigo, sobretudo quando me tocou ir a jogar contra gremios, libertadores, me han ajudado. Así que, há quedado uma relação com alguns mochachos que siguen trabalhando no clube. E tem ganas de levarte alguno de cá? Não, sinceramente, ainda não... nos faltam terminar algumas coisas, agora viajaré para allá. O clube tem a palavra de que era o clube ao que ia ir, eu te lhe disse, e, bueno, me han creído, temos que ir e terminar de falar algumas coisas e firmar, não? Mas, 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 eu sei que vou a um clube, como eu te lhe disse antes, um clube pasional, um clube onde a gente nos vai acompanhar, e, seguramente, o principal é que o que eu tento desde o trabalho que se vea no equipo um contagio, um contagio de dentro e de fora, e que a gente ojalá podamos armar um equipo que a gente se sienta identificada, que é o principal, agora não. Esse foi o Eduardo Cudê. Bom, você, assim como eu, não entendeu absolutamente nada do que ele falou, não vamos falar a verdade aqui, não, não vamos aprender nada, é uma coisa que ele vai ter que... O D'Alessandro, é, vai ter que se adaptar, porque o D'Alessandro explicou um pouco o que é o internacional, ele vai ter que explicar como é que é o Portunhol, porque para o torcedor entender o que ele está falando, ele vai ter que se adaptar ao Portunhol. Primeira entrevista coletiva é maravilhosa. Na verdade, é o seguinte, o mais importante é, a primeira obviedade, que o D'Alessandro vai renovar o contrário, bruxo é bruxo, entendeu? Então, D'Alessandro é renovar. Segunda, que ele, como eu falei, gosta de um time intenso, como ele falou, ninguém vai caminhar. Sim, mas para isso, tem uma pré-temporada, que vai ser assodada, e que até chegar no aspecto físico, para jogar como o Cudê quer, vai demorar, lá em março. E uma outra coisa que eu sou obrigado a dizer, em primeiro lugar, que essa jaqueta aqui, pode até parecer tricolor, mas não é, entendeu? Não tem nada a ver. Verdade, né, Ribeiro Branco? Aí já fica a corneta pé. O Cudê é um técnico que ainda tem que provar, sabe? Ele vem com muito cartaz, realmente, ele foi muito bem no Racing, ele teve uma passagem no Rosário legal, mas no Tijuana ele não foi bem, tá? Então, sabe? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Pézinho no chão. E aí, Vitória, e o pessoal de casa? Mensagem do Leandro, gostaria de saber de verdade quais contratações estão quase certas para o Internacional? Nenhuma. Não, tem uma. Tem, ó, Mússio. Esse vai jogar. Esse aí, esse aí está contratado, tá? Como ele só, ele só... Pode atuar em janeiro? Ele dia 6 de janeiro encerra a sua punição, porque ele foi pego no doping, tá? Então, dia 8, ele deve estar aqui se apresentando. Só que não joga desde maio, tá? O seu, seu Mússio. Esse aí. E o Nátio Fernandes, e aqui ela gasta tudo que ela vai ter que fazer, entendeu? O D'Alessandro na Argentina está trabalhando, né? Eu sei, já estou trabalhando. Sim, por suposto. Só que tem o seguinte, não espere mais muita coisa. Não espere. Alô, como é que eu vou dizer aí? Deixa eu subir. Leandro. Leandro. Leandro, Leandro Despacito, Leandro. Sabe? A grande contratação do Internacional para a temporada de 2020 é a permanência de Paulo Guerreiro. É, é. saudade de ir para a Argentina, né? O cara tem não muito, viu? Eu prefiro mais o Uruguai do que o Argentino. Ah, então está tudo certo. Eu gosto muito mais do Uruguai do que do Argentino. E aí, Ví? Marcio Donetti, se Eduardo Cudê joga com intensidade, onde ele vai encaixar o D'Alessandro no time? Pois o Dali não tem mais condições físicas de jogar. Mas eu vou elogiar o D'Alessandro agora, hein? Momento importante. Fecha. O D'Alessandro, mesmo com a idade avançada, está correndo bem. Ele é um dos caras mais intensos do Internacional. É daquele tipo de jogador que não vai aguentar os 90, mas aguenta tranquilo os 75. Não é esse o problema do D'Alessandro. E corre muito mais que o guri da base, hein? O que acham de Pitty Martinez, meia do Atlanta e rei da América em 2018 pelo River para substituir o Luan? O Pitty Martinez, ele está jogando na MFL, no Atlanta. Então, ele está muito cotado aí, sabe? Está muito... Não é um jogador barato, mas eu não sei como é que ele jogou lá, eu não sei como é que ele foi lá. É, nessa questão de barato, a gente tem a questão de quando ele estava no River. Jogou contra o Grêmio, contra os brasileiros. Lá é um outro futebol. Eu vou dizer para você, o Pitty Martinez tem muito nome e pouca bola. Mas eu não me emociono com esse jogador, não. Eu, Guilherme Paz, prefiro um Jean-Pierre na alta do que o Pitty. Eu não me emociono, eu sei que o torcedor do Grêmio adora, é que o torcedor da dupla canal adora um hermano, o cara, adora. O cara falou, sabe, o cara falou o espanhol, os caras, ah, já vira ídolo. Saiu uma foto hoje do Montonha, em Porto Alegre, que está resolvendo as questões da casa dele, passagem de espera. Aí o torcedor já fica louco, vai voltar, vai voltar? Não, calma, gente. Também, isso daí não volta. Intervender com o Alano por 2 milhões de dólares não dá. Mostra que o clube realmente não tem dinheiro para nada. Sim, mostra que o clube não tem dinheiro. o meu amigo, ele disse tudo. O Ita tem que fazer dinheiro. Ou vende o André Nilsson, ou vende o Patrick, ou vende o Juan Lano. Precisa de dinheiro, quer montar time, tem que ter dinheiro. Para pagar o salário do clube, tem que vender o Juan Lano. É isso aí. É caixa. Vou dizer mais, tá? Tem que ir mesmo. Na boa. Não ia jogar de titular mesmo? Não ia jogar. Tem que vender. Existe a possibilidade do lateral Caio Henrique vir para o Grêmio, já que o Flamengo está na disputa por ele? Não, não. Dizem que até que já está contratado. Mas como ele tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Fluminense, então parece que só depois vai ser anunciado. Mas dizem que já está contratado. Cudê prefere o estilo de jogo ofensivo. Com as peças de hoje, o Inter conseguiria impor o estilo de Cudê? Tá, assim, só deixa eu explicar para vocês. O Cudê é ofensivo? É. Mas ser ofensivo também é uma coisa muito subjetiva. Tem peças para isso ou vou ter que me adaptar ao meu elenco? É que assim, primeira coisa, quando você pensa assim no Cudê, no estilo de jogo, ele não é, o Internacional não vai ser aquele time que tem posse de bola e fica para cá, para lá, como é o Grêmio, por exemplo. Não é. Ele não joga assim. Recua e sai. Ele é um, pega o estilo do jogo do Odair, tá? O Odair, ele, eu vou explicar para o torcedor, o Odair joga marcando. O Atlético Paralense, o Atlético Paralense ataca marcando. não tão de forma agressiva como o Cudê e o Rathen joga, mas é quase isso. Então, tá aí o Cudê com o seu cachecol aí. Então, assim, ó. Vai ter briga contigo aí de estilos. Ah, vamos ver. Eu sou mais bonito que ele, né? Então, assim, ó, o que que o Cudê? O Cudê tem uma marcação alta, pesadíssima. O ataque do Cudê, os atacantes correm pra caramba. Sai da marcação. Sufoca a marcação e volta para compor no meio, tá? E é essa a grande diferença. Essa é basicamente a grande diferença. Então, o que que ele precisa? Um meio campo forte, que roube segunda bola, por isso que está trazendo músculos e atacantes de velocidade e intensos, que o Inter não tem. O Inter vai ter um guerreiro lá e precisa de extremas, a grande carência do Internacional pra jogar ao estilo Cudê. São dois velocistas, até. São extremas e intensos, que o Inter não tem. E ao torcedor de casa não adiantaria o Parede, o Neilton, o Potker, esses daí não iam se encaixar no modelo de jogo. Até o Potker é o que mais chegaria perto. Mas não é um bom pro time. Mas não tem qualidade. Seria uma solução caseira. Não tem qualidade. Mas de forma intensa é o que mais se aproximaria. Rodriguinho do Cruzeiro seria um bom reforço para Inter ou Grêmio? Não é muito caro. Cara, não. Se fosse pela metade do preço, sim. Mas o salário dele gira em torno de 550 mil reais. Tchau, tchau, não tem como pagar. O que acha do Luxemburgo no Palmeiras? Vai dar certo? Um pensamento mágico, mas pode dar certo. Assim como todo pensamento mágico, pode dar certo. Mas é pensamento mágico. Vamos falar um pouquinho de Grêmio, então? Grêmio também hoje vai conhecer os seus adversários na Libertadores da América. O Grêmio que está como cabeça de chave no pote 1 ao lado do Flamengo, River, Boca, Nacional, Penharol, Palmeiras e Olímpia. E aquela questão, né? Um de cada pote e segue a sequência, o Internacional entraria aqui, vamos dizer que... Pode até da Grenal, né, Sobira? Pode até da Grenal na fase de grupos. O que seria um adversário difícil aqui de um pote 2? Os brasileiros? Primeiro os brasileiros. Fugir dos brasileiros. Fugir dos brasileiros. Acredita que o Grêmio nos últimos 2 anos, até no ano que conquistou a Libertadores da América, teve um grupo da morte? Teve uma vez, mas curiosamente quando o Grêmio teve um grupo da morte com o News Boy, Nacional do Uruguai, e mais um que eu não me lembro agora. O Grêmio foi o primeiro do grupo e não ganhou. E esse ano, no caso, não era um grupo da morte e se complicou. E foi, complicou. Então, assim, na boa, libertador da América para tu escolher adversário, não dá. Entendeu? Então, Mas pessoal de casa, pensa numa complicação, um São Paulo e um Atlético Paranaense no mesmo grupo. Mas acho que não sei se vale. Brasileiros? É, não sei. Mudo de grupo. É, mandou de grupo. Binda Nacional, olha, realmente nem conheço. Ah, assim, pegar um Caraca seria legal, pegar um... Tem que fugir do quinto para não pegar uma altitude. Uma universidade católica seria legal, sei lá, então não adianta ficar aqui com o jeito que tudo. Vamos esperar e amanhã, no programa de amanhã, a gente faz toda essa... Primeiro, o Grêmio vai ter uma grande preocupação para o começo da temporada com o Caio Henrique, Matheus Henrique e Felipe Megelário, que é o pré-olímpico que a seleção brasileira vai disputar. Saiu a convocação ontem, aí está a convocação. O Ivan, um goleiro que foi até cogitado inicialmente no Grêmio Jovem, ao lado do Felipe, que não tem nem chance de ser titular. Emerson Guga, Ayrton Lucas, Caio Henrique aqui, lateral do Fluminense que pode vir para o Grêmio, Gabriel, Ibanez, Robson Bambu, o Alce do São Paulo. Matheusinho, Matheus Henrique, Wendel, Bruno Guimarães, baita jogador esse Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Igor Gomes, Riniê, Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha, Paulinho. Essa convocação da seleção brasileira com Antony Pedrinho e Yuri Alberto dos Santos. É uma seleção fraca. Uma seleção bem fraquinha. Essa geração do pré-olímpico é a geração bem fraquinha. O Brasil corre risco. E nessa questão... Estou sendo verdadeiro para vocês, porque alguns jogadores aí, pode até repetir aí, Pedrinho, alguns jogadores têm mais nome do que futebol. Vou deixar passando. Tem mais nome. O grande nome dessa seleção é o jogador do Arsenal. Martinelli. É, o Martinelli, que é um jogador que está jogando bem e tem uma grande visibilidade. Mas, de resto, gente, não... Mas, Ribeiro, o grande ponto a ser destacado é que Matheus Henrique e Caio Henrique vindo oficialmente para o Grêmio não terão pré-temporada. Matheus Henrique e Bruno Guimarães não podem jogar juntos. Então, não vão jogar juntos. Aqui são os melhores jogadores da minha visão. Isso aqui é o grande jogador, Martinelli. O Antônio é um razoável jogador. O Pedrinho não deslanchou ainda no Corinthians. Então, sabe, olha, ó, ó, muita calma, segura a onda. Pré-olímpica, então, que acontece entre janeiro e a volta no dia 9 de fevereiro. O Matheus Henrique e todos esses jogadores vão se apresentar no dia 2 de janeiro na Granja e retornam apenas no dia 10 de fevereiro. Tá bem. Pré-temporada não vai existir para Matheus Henrique e pode acontecer complicações. Mas assim, o que acontece? Eles estão de férias, tá? E bota férias o Matheus Henrique lá em Cancun. A pré-temporada deles vai ser com corte chicada. Por um que me pareça, o perigo desses jogadores que voltam do pré-olímpico vai ser mais adiante. Porque eles vão estar muito mais na frente de quem fizer a pré-temporada, só que como eles vão trabalhar a musculatura muito mais de forma intensa, eles, quando os outros estiverem no pico, eles podem estar já caindo. Entende? E é uma grande preocupação no final de temporada. Libertadores da América. É impressionante como eu sou brilhante, né, cara? Eu até meio me surpreendo com isso. E aí, Vi? João Peglow, podemos esperar algo para 2020 ou ainda muito cedo para 2020? Muita calma com ele, né? O jogador de 17, calma. Com o Peglow, com o Diego Rosa, Pedrinho Lucas, esses jogadores vão estar iniciando. O Peglow, como o Inter não tem ninguém, o Peglow já vai para o grupo profissional, porque o Inter não tem ninguém na base para aproveitar. Então, vai o Peglow. Mas não esperem que ele se resolva as coisas. Grêmio precisa de um volante, pois Michael ultimamente só joga 45 minutos. É, e o Michael vai ter a questão da cirurgia no começo da temporada e ele vai voltar em fevereiro. E é por isso que o Grêmio está contratando o meio campista. E por isso, outra questão, Michael fora, Matheus Henrique fora. Tem a questão do Romulo ficar ou não, enxama e... É que o Grêmio só inicia Libertadores em março, entendeu? Então, tem um tempo, né? Agora, o Grêmio vai contratar um jogador para essa função aí. Vai contratar, tomara que não é. Alô, Renato, hein? Terceiriza isso, cara, não deixa... Alô, Romildo. Aliás, o Romildo é o melhor vice de futebol que o Grêmio poderia ter. Fica aí, Romildo, fica aí. Pedro Rocha acertou com o Flamengo. O Flá vai buscar o Tri da América em 2020. Olha, vou dizer, grave agora o que eu vou dizer. Flamengo ano que vem não será a mesma criança. Não será. Tá? Tu, ficando no Flamengo, então, hoje tem muitos alt-clubes. Tem. Tu acha que pode dar uma zebra? Ah, não, não, acho que não. Acho que não porque... Coloca o treino na tela aí, Pedrinho. Um favor, Inter e Atlético Mineiro fizeram para qualquer clube brasileiro. Vai, mas não vacila. Entendeu? O Inter e o Atlético Mineiro conseguiram a proeza de cair. Aliás, eu vou falar muito porque o Inter está comemorando hoje o Mundial, né? a data que se comemora é legal, né? 13. Não, mas não é que hoje em dia com as redes sociais, aquele histórico do número cabalístico não existe mais. daqui a pouco as pessoas estão comemorando dois meses e 25 dias de qualquer coisa. Não sei, mas está tudo bem, beleza. Então, está aí o Flamengo, acho que ganha, entendeu? Acho que ganha com naturalidade. Também não vejo como o Liverpool possa ser surpreendido pelo Monte Rei. Então, a tendência que tem no Flamengo e o Liverpool, ah, pode acontecer? Pode. Assim como o Zizelli Bich pode vir aqui e me dar um beijo. Ali ela, ali ela. O Ribeiro, em uma questão que o Cople, treinador do Liverpool, disse que ele não conhece, não viu o Flamengo ainda. Não, é que assim, tudo, eu vou explicar para vocês, a imprensa é oportunista. Nós, nós somos oportunistas. Tudo que vale uma manchete, a gente, sabe, incendeia. O que ele quis dizer? Obviedade. Como ele ainda está jogando a Premier League, seu time está jogando a Super Copa da Iguaterra lá, cuiva com o time B, ele tem ainda o Monte Rei do México. É óbvio que ele vai depois sentar com seus caras e vir estudar o Flamengo. É óbvio que ele já viu o Flamengo, é óbvio que ele conhece o Flamengo. Mas como ele dizer isso, o que ele está fazendo? Ele está valorizando o adversário que ele tem pela frente que é o Monte Rei. Ele está dizendo para os seus jogadores, ó, não adianta pensar no Flamengo porque ainda tem o Monte Rei. E é simples, todo mundo sabe que o futebol globalizado todo mundo conhece todo mundo, gente. Sabe, é que nós, empresas, e eu me incluo também, nós adoramos uma manchete, entendeu? Nós adoramos valorizar as coisas assim, sabe, então, tudo bem. Mas não caiam nessa. Aqui eu falo as verdades. Valorize então um pouquinho o seu cantinho que eu já te chamo, pode ser? Beleza! Gente, final de ano está chegando, dá aquela passada no Zafari. E fica agora com a mensagem do Zafari para você de final de ano. nada! ... Pero! ... Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, Oh, happy day. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. O grande milagre do Natal é o amor. Essa é a mensagem do Zafari para você. Passou no Zafari? Vai lá para Canela, na pousada Casa Rosa, lá em Canela. Tem o endereço na tela para você. Rua Governador Flores da Cunha. Bota aí, Pedrinho, novamente. Muito fantástica para você. Vitória, o que o pessoal está dizendo? Guilherme Passos, o que acha de um possível retorno do Lucas Barrios ao Grêmio? Não, 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 esquece. Flamengo rumo à final do Mundial de Clubes? Tudo pode acontecer. Bola rolando, como o Ribeiro já disse, o Atlético Mineiro e o Internacional já tiveram uma zebrinha. Mas a Zeme foi uma delas, daqui a pouquinho também a gente vai relembrar. Quando o Inter conquistou a Libertadores da América. Hassan tem muito mais time que o Inter. O Kudê não vai conseguir fazer o mesmo trabalho. É, o Hassan tem as peças certas. O Kudê assinou um contrato de duas temporadas. Todo começo de trabalho é um pouco complicado. O que vai acontecer? O Kudê vai chegar, vai começar uma reformulação no elenco, vai pegar jogadores da base que ainda não foram aproveitados e por aí vai. Mas o trabalho mesmo dele é lá por julho, agosto. Kudê tem o estilo de jogo do Klopp. Vai precisar de tempo e paciência para impor seu estilo de jogo. Ele vai ter esse tempo? Claro, só que um tem o Mané, tem o Firmino, tem... Por aí vai. Não, não vai conseguir ter esse tempo porque pressão de campeonato gaúcho e pré-libertadores da América complica muito. Já imaginou se o Internacional ainda cai na pré-libertadores? Todo o trabalho dele acaba por aí. Em um contrato de dois anos, ó. Taylan Oliveira, manda um oi para o pessoal do Amazonas. Aô, Amazonas. Gosto muito e acompanho muito o futebol feminino do Amazonas. 3B e o Iranduba também. O Internacional que agora vai anunciar uma craque que era do Iranduba. Tá vindo pra cá. Michael Hoff, esse novo técnico vai adiantar o Inter. Tenho muita esperança nisso. Tomara. Mas quem adiantou o Inter de 2006 foi um outro treinador. Vamos acompanhar, torcedor colorado. O que tu tava fazendo no dia da conquista do Mundial? Que idade você tinha? Manda aí na interatividade do Facebook ou na hashtag RDC Esportes no Twitter. E coloca aí na tela a conquista do Mundial com Gabiru. . 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa data Essa data Histórica Sempre ficará Na memória Para os colorados Entendeu? Só que Então vamos fazer isso Todo ano, né? Porque 13, 14, 15... Mas tudo bem, eu não sou chato, pai. Fantástico, maravilhoso, surpreendente. Surpreendente, porque o Barcelona era mais time que o Internacional. Não estou dizendo, não estou dizendo nada de novo, não estou dizendo nada de novo, não estou dizendo nada de novo. E o Inter estava no seu dia, estabilou uma estratégia fantástica e foi merecedor. Um feito histórico, um feito histórico, não tenho o que dizer. Primeiro, a gente fala muito, até girou muito nas redes sociais. Esse aí é o Yarley, o maior jogador da partida. Yarley, grande, grande jogador desse jogo foi o Yarley. E o Gabiru, que fez o gol, até deveria ser muito mais venerado, entendeu? O idolatrado do que ele é, na verdade. Eu ia te falar sobre isso, sobre o marketing pessoal. Também falta um pouco? É óbvio, né? É óbvio. Se tu pegar o próprio Yarley, o índio. Já falei do índio aqui. O Gabiru. É, eu te perguntei justamente porque tu falou do índio aquele dia. Eles não têm marketing pessoal, eles não se expõem na mídia, não têm uma grande assessoria, né? Se tivessem, seriam muito mais idolatrados do que realmente são. E o comandante desse time aí, tu lembra? Foi o Fernandão, né, cara? E esse é o grande capitão, né, cara? O Fernandão, eu não tenho o que dizer. Essa data aí, ela é histórica. Esse jogo aí representa a verdadeira grandeza do esporte clube internacional. E é por causa desta grandeza que o torcedor do Inter cobra tanto do seu time. Ou do seu clube. E aí não importa se tem time, se não tem time, se é o Odair, se é o Kudê. O torcedor do Colorado tem isso aqui como referência. E que bom, né? Que bom quem tem como referência. Referências existem. E o Vasco da Gama também tinha uma referência. E tá de novo o comandante. Exatamente o técnico do Inter em 2006. Abelão. E o Abelão, dá pra fazer alguma coisa com o Vasco? O Vasco lembrando que, ó, esse Vasco aí teve uma campanha de marketing ferrada. Conseguiu se tornar o time brasileiro com mais sócios. A quatro pila, né, cara? É marketing, né? É tudo marketing. De um milhão de receita foi a seis. É quarto pila. No momento que botarem a vinte reais, já perde metade dos sócios, entendeu? É assim. Então, o que parece é mais importante do que realmente é. Ora, eu não vou nem considerar o trabalho do Abel no Cruzeiro. Porque eu acho que ele foi numa roubada, na boa. Caiu no conto do Tiago Neves e do Fred lá e entrou numa roubada. Agora, no Flamengo, o Abel Braga não conseguiu dar o que o torcedor do Flamengo queria, que era jogo de bola. Já sabe? Que o Jorge Jesus conseguiu, mas não foi repetir. Deu muita liga, deu, sabe, uma coisa rara. Eu acho que está bem para o Vasco da Gama. Está bom, técnico experiente e tal. O Vasco da Gama, ele está num momento que é, assim como o Fluminense bota fogo, que tenta se manter, sabe, pezinho do chão. Porque o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, é o clube que está... Que está em voga, né? Primeiro, mas passa ano, vem ano, a gente fala de novos treinadores, de Odair, de Carilli, de Jair Ventura. Achávamos que era aquela nova safra do Tiago Nunes. Mas aí tu volta com o Abel, o Vasco, o Luxemburgo, o Palmeiras. Mas por que isso? Isso que eu quero saber. Porque quem está ganhando, tirando o Tiago Nunes, que ganhou a Copa do Brasil, quem ganha são os velhos. Os homens aparecem e coisa e tal, mas quem está ganhando são os velhos. É, Renato, o Jorge Jesus tem 65 anos, gente. Põe e vem na guarda disso aí, né? Então, é isso aí, não adianta a gente. Todos os movimentos, tudo. Nós vivemos uma fase da nossa vida, que o que importa é ostentar. Então, o que importa é parecer. Gente, a vida real, a vida real é aquilo que se tem depois dos resultados alcançados. Essa é a vida real. E é nisso que eu tenho, que me baseio. E sobre a idade? Falar um pouquinho do Santos também. Quer um pouquinho o Pedro dá um grito aqui na tela? Eu sei que você ia perguntar da minha idade. Não, sua idade eu sei. 41 anos, Ribeiro Neto. Graças a Deus. Eu estou com 25, a Vitória com 22, Vitória. Não, estou com 20. Está envelhecendo, Guilherme. E vai. Mas o Santos, Ribeiro, que é um treinador romeno de 74 anos. Mas aí é que está. É marketing? É, aí já é um pouco de doença, entendeu? Sabe, sabe? Como é que é o nome? É o cara que era do Shakhtar, né? Do Shakhtar. Vamos aqui, já volto. O Pedrinho coloca na tela também. Do Shakhtar, da Inter de Milão. É. Treinador de 74 anos. O Santos, que não teve dinheiro, não conseguiu renovar com o São Paoli. Eu não tenho dinheiro, cara. Não tenho dinheiro. Assim, ó. Tirando o Flamengo, né? Que vive um grande... E os clubes mais organizados, como o Grêmio, o Atlético Paranaense. O resto está tudo devendo, velho. Está tudo, está tudo, assim, ó. Deficitário. Então, sabe? Não vamos se iludir. Não se iludam. Vitória? Sérgio Moreira. Poxa, você só fala mal do Inter. Mas me pergunta sobre o Grêmio também. Nós acabamos de comemorar 13 anos, que não é um número cabalístico, da conquista de 2006. Invadiu a rede social isso aí. Então, tudo bem. Vamos lá. Jéssica Reis. Falando de futebol feminino, Guilherme, quais são os próximos compromissos das Gurias Coloradas? Isso aí é contigo, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. As Gurias Coloradas estão de férias. Elas se apresentam na segunda semana de janeiro e já na primeira semana de fevereiro começa o Campeonato Brasileiro Série A1. Lembrando que as Gurias Coloradas têm também a companhia do Grêmio nesse ano. O Grêmio foi o quarto colocado e tem a vaga agora na elite. O Internacional, sim, está investindo muito no futebol feminino. Jennifer Becker, que era a capitã do Iranduba, lá do Amazonas. E Bianca Brasil, que estava na China, ela que volta ao Internacional depois de uma passagem em 2017, serão as grandes contratações. E, claro, Fábio Simões e também... Opa, já me assustei. Estava falando da Fábio Simões e da Bruna Benítez. Elas ficam na temporada de 2020. Esse é o Romeno. Esse é o Romeno. Daqui a pouquinho vem. Luquesco, 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 né? É muita invenção de moda? Aí é um pouco... Eu digo que é uma doença, né, cara? Mas tudo bem, cara. Na nossa fase que nós estamos vivendo aqui, o torcedor que quer tanta informação, o speculation fica à vontade, velho. Tem algum speculation novo para essa semana de Grêmio e de Inter, de nomes? Eu te falei, é o Pitty Martínez no Grêmio, é o Nátio Fernandes no Inter. As coisas aí, vai andando. Essa semana aí, até... O Cavani não chegou ainda. Ainda não. Mas essa semana aí vai ser assim, agora, começa... Todo dia tem 500 nomes, entendeu? Eu fiz uma... É o centroavante colombiano lá do Naco. Como é que é o colombiano, né? Especulado no Grêmio. É a peça do seu rádio, entendeu? Estava acompanhando o Twitter ontem, acompanhei um Twitter lá de uma pessoa, 67 nomes já foram especulados no Grêmio. E vai mais. Dois? Está ótimo. E vai mais. Qual seria o melhor adversário para o Inter enfrentar na pré-libertadores? Coloca na tela aí, Pedrinho, então, o grupo Pote, que daí a gente vai vendo também. Os adversários do Inter não têm adversário fácil, é para a Libertadores. O Inter, como a gente disse... É o venezuelano lá, o Bocorocca, o Carobobo lá, essas coisas aí, cara. Carobobo. É, tudo bem. Vi? Quem chega melhor para o Brasileirão Feminino de 2020, Grêmio ou Inter? Vamos lá. O Internacional chega melhor sim, daqui a pouquinho. Pode deixar na tela aqui, Pedro. O Internacional chega melhor sim para o Brasileirão, porque já estava. Campeão gaúcho, tem um elenco muito consolidado. Maurício Salgado renovou e não perdeu peças. Isso é muito importante. As 11 titulares, são as 11 titulares, não saíram. Do lado do Grêmio, já saiu metade do time. Agora basta a direção, o seu Iura, Iurinha Pátia, anunciarem novas contratadas. Porque hoje não tem time para o Brasileirão. O cara bobo mesmo? O cara bobo, hein, cara. Não sei qual são os outros times. Os outros times vão ser descobertos ainda. Macará, Cerro Largo. O Dinho, eu não conheço mesmo o tal do Dinho. Não sei nem o que significa esse Dinho aí, cara. Mas tudo bem. Gente, falei para vocês. Tudo é subjetivo. Aí você pega um adversário que não tem nome e na prática acaba se tornando difícil, muito mais pelos seus próprios defeitos do que pelas virtudes do adversário. Mas tudo vale bem. Vamos especular, né? Teve que falar, né? Encher essa linguiça aí, gente. Vai. Vai, Vitória. Ribeiro, é verdade que o jogo dos amigos do Paulo Vítor contra o time Amigos do Julio César terminou 62 a 62? Essa piada é muito boa. Boa. Uma bela cormenta. É, muito bom, porque a do André Tardelli ficou 0 a 0. Exato, exatamente. Boa também. Natan Martins. Caleri no Grêmio? Também. É o outro que tem especulado. E lá vamos dar 500 nomes. Vai. Sérgio Moreira. Caldeirão da seleção brasileira é daqui de caçador. Jogou no Kinderman. Isso. É que é? Sim, sim, sim. Ela mesmo, Jennifer Becker. Estava virando uma. Ficamos no feminino também hoje. Estava no Kinderman, depois foi lá para o Amazonas. Vamos ver. Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje? Duas e meia da tarde. Rafael Lourenço. Esse Ribeiro só desmarece as conquistas do Inter. Por favor, Ribeiro. Tchê, mas eu acabei de falar de histórico, de épico e tudo mais. O que eu digo? Que eu me ajoelho aqui? Não, só para o Tardelli e para o André Saíra. É, só para o Profeta. Para o Ender também. E essas questões de renovação oficializada do Rafael Sobbs? O que você está achando? Mas parece que o Rafael Sobbs vai embora. Vai embora, sim. Eu acho assim que o Internacional tem que economizar tudo o que puder. Como o Internacional não tem dinheiro, ele vai ter que construir dinheiro de alguma forma. Tu acha que aquela frase do Kudê, falando que no time dele os jogadores vão correr e não andar, é uma indireta também para o Sobbs que caminhou naquele lance da Copa do Brasil? Não, não sei se ele teve esse alcance aí. O fato é que o Inter precisa economizar, entendeu? Se livra dos caras que estão terminando o contrato, vende quem puder ser vendido para poder fazer dinheiro. Não tem mistério nisso aí. É isso aí mesmo. Quem que tu venderia desse time do Inter? Patrick ou Edenilson? Os dois? Os dois? Os dois não, o Cuesta não. Aí não, aí tu vai. Não, para fazer dinheiro. Vende o boleto. Aí tem o Bruno Fuchs. Não, pensa não. Com esse não dá para botar o Bruno Fuchs. Nada. Nem invertido. Será que o Flamengo passa tranquilo hoje ou vai sofrer um pouco? Responde aí. Mensagem de Samuel Catânio. Eu vou fazer uma outra pergunta, Ribeiro. Tu na Libertadores América era River ou era Flamengo? River. E agora? Agora eu sou Liverpool. Mas não vou trazer para o Flamengo. Desculpa. Não tem como. Eu tomara que perca hoje e não para o Liverpool. Alessandro Veiga. É só especulação. O Romildo não compra o Caleri. Vai trazer um meia-boca como sempre. Olha, e já começou melhor o ano, tanto que o ano passado. Porque o Grêmio está fazendo dois bons laterais. Isso já é uma boa coisa. E o Paulo Vítor, na minha visão, vai ser titular de Renato Portaluppi pela gerência de grupo. Eu não sei. O Grêmio precisa contratar um goleiro. Assim, goleiro e ser travante são as prioridades. Na minha opinião, prioridades do Grêmio. Prioridades. Pegar um adversário venezuelano não seria um desgaste maior para o Inter? Tem a questão da viagem, né? O desgaste do Inter nacional foi não ter ido para o G4, G5 do campeonato brasileiro. Agora não tem o que escolher. É, e tudo bem. A viagem é longa, mas eu prefiro ser pegar o mais fraco. Sérgio Moreira. Ribeiro Neto se joelhou para o Tardelli. 41 anos, cara de 82. Obrigado. Ribeiro, mais dois minutinhos. Então, com as especulações, com a interatividade, a gente vai encerrando. Vai. Ninguém me amou de jogo, que eu estou lindo e tal. Olha só, torcendo para os times de fora. Não tem noção. Está dizendo o Ribeiro que vai torcer para o Líbero. Ah, eu não tenho noção de muita coisa mesmo. É que, gente, vamos fazer o seguinte. Ele é mais em inglês do que eu. Sim, eu sou um cara que nascia errado. Olha o estilo dele, gente. Eu sou um londrino que nascia em Santa Maria. Esse é o que é o problema. Vai a última, então, aí. Alessandro Veiga. Estou contigo, Ribeiro. Não dá para torcer para o Flamengo. Boa, viu? Jorge Jesus, um abraço para ti. Ribeiro, um abraço para ti também. Até amanhã. Boa férias, tá, queridão? Até amanhã, não. Até ano que vem. Estou indo de férias. Você está indo ou só vou? Estou indo de férias. Vou lá encontrar o tal do treinador do Grêmio. Ver se eu jogo um futebol aí com ele. Joga um futebol aí com ele lá, cara. Um abraço para você. Boa férias. Sexta-feira, eu mando todo o ambiental. Ah, você vai fazer a chegada do Flamengo campeão do mundo e tal. Beleza. Campeão do mundo. Não vai se focar com a confiança pelo Liverpool. Não, vamos perder hoje que daí já volta na sexta-feira. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado para você. Vitória, muito obrigado. Obrigada. Fala para o pessoal de casa como é que estão as questões, as gravações de final de ano. Onde o pessoal vai poder acompanhar. Que dia que começa. Então, começamos na sexta-feira com o Guilherme Paz, apresentador do QSport. Hoje vamos gravar com a Aliclen e todos os nossos telespectadores vão poder conferir as gravações especiais de final de ano no dia 23, 24 e 25, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também por todas as nossas plataformas digitais. Gente, para vocês de casa, RDC Esporte com o Paulinho Brito volta amanhã. Eu faço o meu último programa do ano. Muito obrigado por toda a audiência nessa temporada, por todos os xingamentos, por todos os elogios também. Porque é assim que a gente vai amadurecendo, crescendo com os erros. Obrigado a você. Tchau, tchau. Obrigado, Vi. Obrigada, Guilherme. Boas férias. Vamos lá para o Cozinha e Arte agora na Avenida Cristóvão Colombo. Não vou te falar que cardápio tem hoje. Vai lá e descobre aqui. 11444, desculpa, Cozinha e Arte. O Restaurante. Tchau. 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 Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos.